Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer o vídeo de Ypsi pra vocês então Na verdade todas as caixinhas já chegaram, tá? Eu tenho a Ypsi aqui, que é essa A Beardbox, que é essa caixa E esse mês eu comecei a receber Sephora Play, tá? Pra quem não conhece, tem um post no blog falando da Sephora Play, tá? Então eu vou começar mostrando os produtos que vieram dentro da minha Ypsi Essa Ypsi é do mês de maio Caso você não conheça ainda o que é Ypsi, Beardbox, Sephora Play São caixas por assinatura que existem aqui nos Estados Unidos E você paga 10 dólares por mês E você recebe de 4 a 5 produtos na sua casa pra testar Se você ainda não conhece essa caixinha Tem um link aqui embaixo falando sobre a Ypsi, tá? Direto lá no meu blog vocês vão poder saber mais informações a respeito Inclusive se você quiser assinar o link direto está aqui embaixo também, tá? Custa 10 dólares por mês E você recebe todos os meses na sua casa Uma bag de 4 a 5 produtos, no caso da Ypsi, tá? E se você tá chegando agora no meu canal e gosta desse tipo de vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Você é muito bem-vindo por aqui E aproveite pra se inscrever em todas as minhas redes sociais também Eu vou mostrar pra vocês então e vou testar os produtos Que vieram dentro da minha Ypsi do mês de maio Vamos lá Gente, então como sempre eu só passei uma base, tá? Porque é difícil eles mandarem base nessas caixas, tá? Então vamos lá Eu vou abrir pra ver Eu só descolei, né? Deixa eu deixar aqui Então assim, ó Veio assim Essa bolsinha Ah, e uma coisa que eu queria dizer Vocês me deixaram informação num vídeo anterior Dizendo que a gente pode escolher os produtos que vêm dentro da bag Eu não consegui descobrir aonde é que escolhe os produtos Então se alguém puder me dar um passo a passo Que a pessoa não tá conseguindo, ó Não entrou a informação na cabeça Então a pessoa não tá sabendo por onde vai Me deixa um passo a passo aqui embaixo, amor Por favor Pra ajudar, tá? Porque eu não sei, gente Eu não consegui descobrir como é que faz Pra escolher os produtos Eu prefiro escolher os produtos Do que vêm umas bombas Que a gente já sabe que vem aqui de vez em quando Que eu não sei nem o que fazer com aquilo, né? Tá? Então, olha só Este mês Chama Destination Chic É o tema desse mês, tá? Vamos ver então o que veio dentro da bolsinha Vamos lá Cheguei mais perto Pra gente ficar mais perto Ó Aqui tá Essa é a bolsinha então que eu recebi Tá? Pelo que eu andei vendo Cada um recebeu Cada pessoa tem uma bolsinha de uma cor diferente A minha veio azul Mas eu vi que tem rosa Tem roxa Eu gostei mais da roxa Tá? Mas enfim Vamos lá Vamos pegar o primeiro produto De novo esse negócio, gente Eu não sei mais o que fazer com isso Isso daqui é uma máscara Uma máscara facial hidratante Tá? Essa máscara facial hidratante Não dá pra gente testar Porque Não tem como testar esse produto Mas ela está fechada Aliás Aliás Se vocês quiserem Que eu coloque essa Máscara hidratante Na caixa dos produtos Pro sorteio Me deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu quero saber Se você não sabe Eu tô fazendo um sorteio Aqui no canal É um sorteio Que ele dura um ano inteiro Você pode E como que você faz pra participar Você só mandar pra mim Um cartão postal Da cidade onde você mora Ou uma cartinha Contando alguma coisa Sobre você Pra eu poder conhecer melhor Saber quem você é E no final do ano Eu sempre sorteio Eu vou sortear um cartão postal Em 2015 Eu já fiz um sorteio E agora No final do ano De 2016 Eu vou fazer um outro sorteio Então todo mundo pode participar Se você quiser Mandar a sua caixinha Tem um vídeo aqui no canal Mostrando a caixa De vez em quando Eu mostro lá no Snapchat também No meu Instagram Também tem foto da caixa Dizendo como faz pra participar De qualquer jeito Eu vou deixar pra vocês aqui O endereço Pra vocês poderem se inscrever Pra vocês poderem mandar A carta postal O cartão postal De vocês Ou a cartinha Pra vocês participarem Desse sorteio Que eu vou fazer aqui No final do ano Tá? Então gente Eu vou Esse produto é uma máscara facial Que foi Máscara hidratante Que foi o primeiro produto Que veio então Na minha Ipsy Então vamos lá Agora eu vou mostrar pra vocês O próximo produto Vou pegar aqui O próximo produto Aliás eu não falei da bag Eu achei a bag super legal É uma qualidade super boa Ela é duplamente forrada Tá vendo? Tá escrito Ipsy aqui E ela tem até um bolsinho Isso serve até de carteira Né? Ó Vou pegar o próximo Ah Um pincel Ok Vamos ver Eu acho que vai vir Algum tipo de maquiagem Eu vou aproveitar Pra usar o pincel Vera Nona É o nome da marca Aqui tá o pincel Ó Tá vendo? É um pincelzinho de sombra Achei bacana Vamos lá pro próximo produto Então vamos lá Pegando o próximo produto Ah Eu tava muito curiosa Eu acabei Deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu cheguei a ver Mais ou menos Os produtos que vinham Dentro da minha bag Porque Como Duas pessoas até Vocês me falaram Que era pra eu entrar lá No site da Ipsy E escolher os produtos Que eu queria receber Eu acabei vendo Os produtos que iam vir Na minha bag Só que eu esqueci E agora eu lembrei Eu tinha esquecido E agora eu lembrei Que tinha esse rímel Então vamos lá gente Esse é o novo rímel Da Smashbox Eu gosto muito dessa marca Eu gosto muito dos rímel Dos máscaras De cilos Deles E esse é o novo Chamado X-Rated Então vamos lá Vamos testar Este rímel novo E esse é o novo Gente deixa eu falar Uma coisa pra vocês Eu tinha passado Um pouco de primer Então deu pra ver Que meus cílios Já estavam um pouco Com rímel Só que eu amei Essa máscara Ela é muito boa Esse rímel Eu amei Smashbox Adorei esse rímel Adorei Vou começar a usar Todos os dias agora Vamos para o próximo produto Vamos lá Para o próximo produto O que que é isso? Ai gente Essa marca Eu não gosto Essa marca Bella Pierre Essa marca Que eu não sei Porque eu não gosto Dessa marca Mas o que que eles mandaram? Isso daqui É um lip liner Gel lip liner Vamos testar Para ver Né? 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 Não achei de todo ruim Mas ele machucou um pouco na hora de passar No começo, acho que é porque tava novo Mas eu achei bonita a cor até O que vocês acharam? Né? Então esse foi o outro produto que veio na Ipsy Vamos ver o próximo Tem só mais um produto aqui, gente Ah! Isso daqui é uma sombra Eu lembro que tinha sombra Por isso que eu falei que ia usar o pincel Essa é uma sombra da marca Pacífica Eu já conheço essa marca Essa marca tem aqui Na Target vende Pra quem mora nos Estados Unidos Vende na Target essa marca Então é um trio de sombras assim Vou fazer uma maquiagem Então pra vocês verem Achei até bonita Vamos lá então Tchau! 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 Eu achei a sombra legal Até Eu acho só que essa Essa sombra branca Ela deu uma esfarelada Mas o pincel até que Funcionou direitinho sim Eu acho que só Ele é mais durinho Como ele é mais durinho Eu acho que ele Ele é até melhor Só pra gente usar Pra passar aqui assim Tá vendo? Nessa partezinha assim Mais de baixo Eu acho que ele até funciona melhor E a sombra não funciona Gente Aqui ó Dá pra ver? Tá vendo? Eu acho que ele funciona melhor Pra fazer esse tipo de maquiagem Tá? Esses então foram os produtos Que vieram dentro da minha bolsinha Eu tenho um lápis de boca Veio um trio de sombras Uma máscara maravilhosa Da Smashbox Um pincel E uma máscara hidratante Se você quiser assinar a sua Tem o link aqui embaixo Direto É só clicar no meu link Que você vai dar direto lá na Ipsy E você pode assinar a sua bolsinha Todos os meses 10 dólares por mês E você recebe De 4 a 5 produtos Dentro de uma bolsinha Tá? Eu queria saber O que vocês acharam Se você assina a Ipsy Pode deixar aqui pra mim O link do seu vídeo Que eu quero saber O que você recebeu Ou se você tira fotos E põe no Instagram Por favor Deixa aqui pra eu saber Tá bom? Então a gente se vê No próximo vídeo Muito em breve Beijo Tchau